A Comunidade Científica Mundial está cada vez mais preocupada com a batalha na redução da emissão de gases com efeito estufa, principalmente depois da saída dos Estados Unidos do Acordo do Clima. Responsável por 15% das emissões globais desses gases, esse país é o segundo maior contribuinte mundial para o aquecimento global, superado apenas pela China. Para falar sobre esse assunto, está conosco o professor titular de Geografia Polar e Glaciologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Jefferson Cardia Simões. O Frente a Frente está começando agora. Participa do programa com o entrevistador também, o Roberto Vilar Belmonte, professor da Uniriter e jornalista ambiental. Também contamos com a presença do jornalista Henrique Massaro, repórter do jornal Correio do Povo e da jornalista ambiental Silvia Marcuso. Jefferson Cardia Simões, membro titular da Academia Brasileira de Ciências, é pioneiro na ciência glaciológica no Brasil e vice-presidente do Comitê Internacional de Pesquisas Antárticas, entre outros títulos. Professora, a comunidade científica já se preocupa há muitos anos com a questão do aquecimento global. E com a decisão do presidente Trump, Donald Trump, dessa saída dos Estados Unidos do Acordo, quais são as perspectivas nesse combate à propagação dos gases? Olha, a grande questão é que está se tornando irrelevante a postura norte-americana. Primeiro, porque outros países hoje já estão mais envolvidos e tomaram a decisão de manter o tratado e respeitar todas as convenções para o clima. Além do que, o maior contribuinte hoje para o aumento da concentração dos gases estufas é a China e a China já confirmou que vai seguir os seus planos de cortar ao máximo a emissão. E o mais importante de tudo, a própria postura do atual governo norte-americano está sendo, aos poucos, dentro do próprio país, dentro do próprio Estados Unidos, sendo neutralizada. Ou seja, essa postura nós temos que entender que não tem nada a ver com ciência, é uma postura ideológica e também financiada para alguns grupos libertários da extrema-direita norte-americana e com interesses econômicos. Portanto, alguns colegas seus, poucos, que defendem a teoria do não aquecimento, que não há um aquecimento global, e sim um resfriamento global, ela também entra nessa categoria de defesas ideológicas. É, olha, nós temos que entender que 98% dos pesquisadores e todas as evidências científicas apontam que a mudança ambiental que nós estamos observando no momento está realmente relacionada a uma intensificação do efeito estufa e isso de causa antrópica. A pergunta que nós fazemos é o seguinte, se você fosse o médico e o médico dissesse que você fazer o tratamento você tem 98% de curar uma doença que pode te levar à morte, o que você optaria? Seguir o tratamento, porque 98% de chances você vai se curar, ou se arriscar com aqueles 2% e ver o que acontece? É exatamente essa situação. A comunidade científica tem evidências substanciais, evidências científicas, mas nós temos que entender que a partir da década de 80, houve um grupo que financiou uma campanha de desinformação nos Estados Unidos. Isso está muito mais relacionado com as questões das ciências da comunicação sociais, com a mídia em geral e processos similares de desinformação que foi feito durante a década de 50 e 60 contra o antitapagismo. Aliás, as mesmas companhias que mantiveram e construíram a campanha contra os médicos na década de 50, 60 e 70 foram as mesmas contratadas por esses grupos de extrema direita que estão envolvidos, por exemplo, com as indústrias mais conservadoras, não são todas, de óleo e gás, principalmente a Exxon, o grupo de petroquímica da quinta e sexta fortuna maior dos Estados Unidos, que são os irmãos Koch e outros grupos. E nós temos que entender que um dos grandes, e esse eu considero um dos grandes erros de comunicação, foi confundir posturas, por exemplo, de alguns políticos do Partido Democrático Norte-Americano com posturas da ciência. Evidentemente, políticos que nem Al Gore e outros que estão filiados ao Partido Democrático Norte-Americano têm posições de apoio a essa questão, mas os republicanos começaram a identificar que isso era partidário e polarizou a questão nos Estados Unidos e isso ultrapassou os Estados Unidos e atingiu muitos países. Professora, eu gostaria de ir nessa linha com relação ao Brasil. Dados evidentes mostram a situação do agravamento do aquecimento global e, no entanto, as verbas federais para o Polo Antártico, a questão do funcionamento do comandante Ferraz, depois do incêndio que destruiu praticamente quase tudo. E, ao mesmo tempo, essa pressão também por uma força conservadora muito forte que nós estamos vivendo hoje, de um presidente que apoia abertamente os interesses também de classes que não estão muito preocupadas com a situação ambiental. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco da situação do Brasil com relação a isso. A grande questão aqui que nós temos que visualizar é que esse tipo de comportamento já começou no governo anterior. A presidente Dilma já estava levando para um caminho, negando uma série de medidas da questão de preservação ambiental. Mas sempre a questão das mudanças ambientais globais ainda estava sendo dada bastante atenção em investimento em ciência e tecnologia. O que passa a acontecer no governo Temer, devido principalmente a uma ação da área econômica, é uma destruição de toda a comunidade científica e que também está atacando a área ambiental. Nós estamos vendo cortes nunca antes vistos nesse país ameaçando a continuidade da pesquisa e da ciência. Nós deixamos, nós podemos ser críticos a uma série de ações que foram feitas da maneira que foram feitas do governo anterior, mas agora nós estamos entrando num estado de destruição. Isso, por exemplo, foi cortes substanciais de 44% nos recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações, inclusive na comunidade científica ficou muito sentida com a... praticamente juntando a comunicações a esse ministério. Então a situação começou a ficar muito crítica. E o que é a situação crítica? Nós estamos parando a pesquisa, a maioria dos projetos aí estão ficando com séries de dificuldades de continuidade e evidentemente quem está sendo mais afetado não é um cientista sênior, que já pode seguir as suas pesquisas nos próximos anos ainda com uma certa resiliência, mas principalmente os nossos alunos de mestrado e doutorado, o cientista jovem. Nós estamos sim com uma fuga de cérebros, que sempre ocorre nesses momentos de crise econômica, mas está muito intensa. Uma perda, então, de destruição. A grande questão que está sendo colocada pela Academia Brasileira de Ciências, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, o que nós queremos desse país? Nós queremos destruir todo esse país e deixar, entendendo que sem ciência e tecnologia, não achem que o Brasil vai conseguir se desenvolver daqui para frente. Professor, só aproveitando, a gente ouve muito de quem estuda o meio ambiente, as mudanças climáticas, o termo awareness, que não tem uma tradução muito boa, mas seria uma percepção geral do que está acontecendo, uma consciência. Eu queria saber do senhor que é da área acadêmica, científica, como é que vê, porque parece que chama atenção a saída dos Estados Unidos, por exemplo, do Acordo Clima. Parece que a população, de maneira geral, mesmo que talvez nem saiba exatamente o que é o acordo, se revoltou com isso. Isso já é uma mudança do que a gente viu, por exemplo, nos anos 80, quando teve essa campanha de desinformação por parte da população? Nós temos que entender que, nos próprios Estados Unidos, nós temos uma variedade de comportamentos, tanto político-partidários, classes sociais e também entre os Estados. Alguns Estados estão se colocando de maneira independente e vão apoiar todas as ações para redução de gases estufas, independente de ações do governo federal norte-americano. Ou seja, o que é que se imagina que vai ocorrer? Passado o governo Trump, se volta a uma situação normal. Mas vamos esquecer um pouco as evidências científicas e vamos esquecer também o aspecto político-partidário e a postura do Trump. E eu posso afirmar para vocês que eu tenho certeza que vai continuar como está simplesmente por dois fatos independentes, que dois grupos que já perceberam na sociedade não só norte-americana, mas mundial, que tem que ser tomada ação e que é por interesses próprios. Um, a comunidade de seguros. A comunidade de seguros no mundo todo já computa no seu, no preço, no prêmio, o custo do aumento de eventos extremos, aumentos de secas e enxurradas, mudanças na média das condições climáticas, porque tudo isso eles têm que levar em conta, porque senão a companhia quebra. E eles estão contratando os cientistas do clima para dar para os seres. Ou seja, é um momento que é uma ação independência e vale dinheiro. Se você não quer acreditar, vai perder recursos. Não é um problema de acreditar, as evidências estão mostradas pelos cientistas. E tem outra comunidade que essa, então, é extremamente importante nos Estados Unidos, mas também ocorre no mundo, o Pentágono não acredita no Trump. É deixar bem claro isso. Desde 2011, 2010, nós, inclusive, como eu sou professor do Climate Change Instituto na Universidade do Maine, nós temos cooperação com a Marinha dos Estados Unidos, as forças armadas todas estão se readaptando à questão das mudanças do clima. No caso específico da Marinha Norte-Americana, eles estão reanalisando e reestruturando uma marinha de subsuperfície, submarinos no Ártico, para a superfície, porque o gelo marinho do Ártico tende a desaparecer no verão. E a Marinha Rússia já está ciente e outros marinhas também. E além do que, várias forças armadas estão considerando o aumento de conflitos devido a questões ambientais, principalmente luta pela água. Ou seja, as forças armadas internacionais já estão por dentro da situação das mudanças climáticas. E a nossa, aqui, também já caiu na real? Sim, já existem vários grupos interessados, inclusive o programa Antártico-Brasileiro é muito apoiado pela Marinha do Brasil, está muito ciente e principalmente por questões que envolvem, por exemplo, gerenciamento costeiro. Ou seja, as pessoas melhores informadas e mais capacitadas estão bem claro o que nós estamos observando. Nós temos que entender que existe, sim, grupos, tanto de, por questões ideológicas, político-partidárias e questões econômicas, com o seu modelo econômico, seu modelo de desenvolvimento exploratório predador, ou seja, derrubar a mata para expandir a área da pecuária, etc., evidentemente se consideram prejudicados. Mas mesmo eles poderiam se aproveitar dessa situação. Nós estamos numa situação que existe meios para aumentar a produtividade, aumentar a sua maneira de produção, mas para isso tem que pensar um pouco. Aí é o problema que você cai num comodismo, né? Professor Jefferson, o compromisso que o Brasil assumiu em Paris foi promulgado dia 5 de junho deste ano pelo presidente Temer. Existe um documento base em consulta nacional até o final de julho para discutir a implementação desses compromissos. Vários estados têm participado, várias entidades não governamentais, têm se apropriado deste documento para ver como o Brasil vai se adaptar ao compromisso de Paris. A pergunta é, em que nível nós, aqui no Rio Grande do Sul, estamos expostos às consequências da mudança do clima nesse debate nacional e internacional e como estamos nos preparando para um planeta mais quente? A resposta mais simples, nós não estamos nos preparando. O estado do Rio Grande do Sul, em relação aos outros estados do sul do Brasil, inclusive São Paulo, está atrasadíssimo. É um estado que não olha... todo o nosso perfil agropecuário é um estado que não olha a questão das mudanças do clima. Nós temos sim investigações e pesquisas de grupos de pesquisa, a maioria na comunidade universitária, analisando alguns aspectos. Por exemplo, lá na URG, nós temos grupos trabalhando com agrometeorologia, o grupo que eu lidero trabalha com variabilidade climática, identificação de alguns processos extremos, mas não há uma ação consertada e gerenciada pelo estado. Falta ainda, por exemplo, uma ação de FAPERG, do estado, para fazer a pergunta. Como é o sistema climático do Rio Grande do Sul? Como ele variou no passado e, em cima disso, montar cenários? Porque, na verdade, o que nós fazemos? Nós não fazemos previsão climática. Nós montamos cenários de quais são as possibilidades dos próximos 50, 100 anos para o estado do Rio Grande do Sul. Então, tem tecnologia, tem gestão, mas tem cérebro, aliás, tem cérebro, tem tecnologia, mas não tem gestão. É isso? Bom, isso parece um problema do nosso estado atualmente. É, de maneira geral, em todas as áreas. Em todas as áreas. E historicamente. É, historicamente. Nós somos exportadores... De talentos. De talentos e... Mas eu queria bater bem nessa questão. Tecnologia existe para a questão meteorológica? Sim. Nós já temos hoje uma rede implantada, por exemplo, que essa que foi a grande mudança nos últimos 15 anos, uma rede implantada de estações automáticas meteorológicas em todo o estado. Existem alguns grupos trabalhando com modelagem. Mas, veja, algumas questões são de aspectos de postura, de questões de recursos e outras é até questão de visão. que, por exemplo, até 15 anos atrás, os processos que ocorriam na Antártica, talvez por um pouco de preconceito e mito do país tropical isolado e sem desastres naturais, que nós vimos que isso é falso, as questões que ocorriam na Antártica e ao sul, de 55 graus sul, não eram consideradas nos modelos do clima do Brasil. Hoje nós temos um esforço junto com o INPE, nós aqui da URGS com o INPE, para entrar nos modelos do clima do Brasil, a avaliação do mar congelado da Antártica, que é o fenômeno sazonal de maior variabilidade no mundo. Professor, uma questão, eu entrevistei o senhor lá pelos anos 90, 95, o senhor já pesquisava a questão da plataforma Lernsen, que vem tendo sucessivas desintegrações. Desintegrações, né? Recentemente tivemos a formação de mais um iceberg supergigante. Agora nós temos que entender... Esse agora, de alguns dias atrás, que tinha um trilhão de toneladas. É, uma área equivalente ao Distrito Federal, mais ou menos, né? É maior do que isso. Acho que é maior do que isso. Porque eu creio que, se eu não me engano, quatro distritos federais, não estou me lembrado se foi cinco... Doze vezes o território de Porto Alegre. É, exatamente. Então, nós temos que entender que formação de icebergs não quer dizer nada. É o estado normal que a Antártica e a Groenlândia também, como perde gelo. Porque constantemente está acumulando neve na Antártica, essa neve visa gelo e o gelo chega à costa e forma icebergs. O importante nesse processo todo que foi anunciado é que é mais um passo na desintegração da plataforma de gelos. Plataformas de gelo são as partes flutuantes desse grande manto de gelo da Antártica. Para nós termos ideia da dimensão do manto de gelo da Antártica, que tem quase cinco quilômetros de espessura, a média é dois quilômetros, mas se eu disser para vocês, nem para mim, na minha mente entra que é 25 milhões de quilômetros cúbicos de gelo. Bom, põe isso em cima do território brasileiro. É quase três quilômetros de gelo em todo o Brasil. É muito gelo. É muito gelo. Essa parte está fixa sobre a superfície do continente Antártico, mas quando chega na costa, flutua e forma icebergs. Só que essas partes que estavam flutuando estão diminuindo, desde 92. É correto dizer que essas plataformas são uma espécie de tampão para o gelo que está no... A observação está corretíssima, porque, na verdade, essas plataformas seguram a velocidade do gelo que está sobre o continente. E nós já temos evidências que ocorreu quando, em 92, desapareceu a Larsen A, logo em 2001, 2002, a Larsen B, que o gelo que estava atrás dessas plataformas de gelo começou a escorrer mais rápido para o oceano e já conseguimos medir, apesar de ser muito pouco, a contribuição desse gelo mais veloz que está indo para o oceano e aumentando o nível do mar. Em 20 centímetros, mais ou menos? Não, não. O nível médio do mar, no momento, está aumentando cerca de 3 milímetros por ano. Por ano. E é por isso que... Mas desde que começaram a medir, não... Não, olha, são 10 anos, antes era menos, era cerca de 2 milímetros, dá para fazer só multiplicar. É por isso que o senhor brinca que não compra a casa na beira da praia? Bom, a brincadeira de não comprar a casa na beira da praia, principalmente na planície costeira do Rio Grande do Sul, vem por duas questões. Uma, exatamente, pelos cenários de mudanças do clima, que todo gaúcho tem que saber que, no mínimo, nós vamos ter um aumento de 25 centímetros e, no máximo, de um metro. Existem uns casos um pouquinho mais catastróficos, de um metro vírgula dois. Mas isso é vertical. Imaginem, lá em Rio Grande, que é muito baixo, avança muito mais. Porto Alegre vai sentir muito efeito disso? Não, não vai. Nós estamos a 7 metros de altura. 7 metros. É, então, Porto Alegre, né, nesses cenários que é o cenário... O pessoal também diz os cenários do IPCC. Não, o IPCC não... O IPCC pega os cenários da comunidade científica e faz o relatório de tempos em tempos. É a comunidade científica que faz. Então, nós temos essa questão... Continue com a tese da Casa da Praia, por favor. Ah, nós estamos falando da Casa da Praia. Então, olha aqui, primeira questão que vai aumentar o nível do mar, indubitavelmente, e é o primeiro problema. E, segundo, é o mau gerenciamento pelos nossos prefeitos da frente das praias. Destruição das poucas dunas, que é o que protege contra, por exemplo, contra marés meteorológicas. Eu acho muito estranho quando ocorre uma tempestade, evidentemente, as ondas são maiores, avançam e destrói o calçadão e o prefeito vai querer dinheiro. Ele é o irresponsável em termos de gestão ambiental. Ele não devia fazer um calçadão na beira da praia. Ele está destruindo a estabilidade da praia e a proteção das casas que estão atrás. Ou seja, o licenciamento ambiental nunca foi tão importante em tempos de mudanças climáticas e, no entanto, ele está sendo negligenciado nos dias de hoje. O que o senhor tem a dizer? Eu acho que isso depende muito de local para local, na própria litoral norte do Rio Grande do Sul. Algumas prefeituras adotaram métodos inadequados. Eu considero a situação de Capão, da Canoa, um dos piores, porque destruiu primeiro o campo de dunas e depois deixou crescer edifícios enormes. Uma das consequências de edifícios enormes foi cortar a brisa do mar e existem diferenças de mais de um grau centígrado na temperatura de quem está na beira da praia e dos que estão... Uma parede, praticamente, na frente do mar. Então, essa prefeitura, essa comunidade foi muito mal gestionada e está sofrendo o mesmo problema de Camburu, que agora, no meio da tarde, existe uma sombra muito grande. Isso tem nome, né, professor? Especulação imobiliária, né? Foi especulação mal feita, porque outros prefeitos tentaram e a comunidade barrou. Em Xangrilá, nós temos, por exemplo, eu sou vizinho ali em Xangrilá e se conseguiu barrar. E nós temos que evitar a construção desses espigões na praia. Então, é uma série de problemas. Nós vemos que a questão ambiental é muito mais ampla do que só a questão das mudanças ambientais na escala global. É claro que nos preocupa, mas, por outro lado, e aí é um ponto que eu... Nós devemos ser muito enfáticos, nós não podemos cair num catastrofismo. Quando nós vamos para o catastrofismo, as pessoas se tornam inoperantes, mesmo porque... Bom, já que o... Paralisadas, né? Paralisadas, tudo vai acabar, vai estragar tudo, eu não vou fazer nada. Não, isso é bobagem. Nós temos cenários de mudanças do clima. Entendemos que o clima sempre mudou, sempre variou, mas nós temos que administrar nesses cenários até onde nós podemos interferir. A Antártida, ela tem uma rica biodiversidade e uma boa notícia, que não é uma notícia catastrófica, é que em dezembro deste ano, começa a vigorar a primeira área de proteção marinha, no mar de Ross, e há uma expectativa da comunidade internacional de que até 2020, mais três áreas de proteção marinha sejam criadas. Essa que entra em vigor agora em dezembro de 2017, tem uma área equivalente a cinco vezes o território do Rio Grande do Sul, ou seja, é 1,55 milhão de quilômetros quadrados. Qual a importância disso, do ponto de vista da ciência, na sua avaliação? Olha, a grande importância é que até 15 anos atrás nós achávamos que a Antártida era má em termos de biodiversidade. Tinha pouca biodiversidade e muitos números de indivíduos de cada espécie. Isso mudou tudo. Hoje, com o avanço do conhecimento do fundo oceânico, e inclusive descoberta de vida embaixo do gelo, nós sabemos que é uma teia alimentar interligada com os outros oceanos, com alta produtividade. E a questão é a seguinte, é exatamente proteger este último bastião que nós temos da natureza intocada no mundo contra a pesca predatória. Existe sim pesca, principalmente, infelizmente, pelo Japão e Rússia, no Oceano Austral. Então, além do que, também gestionar a presença, inclusive dos cientistas. Mas é sempre bom lembrar que o Tratado da Antártica, que administra quase 10% do planeta Terra... Que o Brasil assinou em 1975. Em 1975, e que nós começamos a ter direito a voto em 1983, ele é um dos mais restritos em termos de avaliação de impacto ambiental. Até mesmo eu, quando vou à Antártica, eu tenho que fazer, pelo menos, uma avaliação preliminar do qual vai ser o impacto do meu acampamento. Então, esse não é um problema. O único problema que tinha na Antártica é o turismo. Mas agora tem cotas também para a presença de turistas na Antártica. Com a pressão da França e do Greenpeace, no passado se impediu a mineração na Antártica. O senhor vê algum risco dessa negociação para possibilitar a mineração? Inclusive, um tratado começou a ser escrito a respeito disso e foi bloqueado há cerca de 20 e poucos anos. O senhor teme que isso possa voltar com o derretimento das plataformas e a possibilidade de acesso a outros lugares? Eu creio que não, porque o próprio surgimento da questão ambiental, que levou ao colapso de uma convenção de exploração de recursos minerais. O Brasil entrou na Antártica e com muito interesse, em 1982, da questão dos recursos minerais. Mas nós temos uma moratória até 2048 e eu creio, com exceção de um recurso, que é o recurso mais importante da Antártica, as pessoas não se dão conta. Vamos continuar falando com o professor Jefferson Cardia Simões, com os nossos convidados aqui do Frente a Frente. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Voltamos a conversar com o glaciologista Jefferson Cardia Simões e com os jornalistas Roberto Vilar Belmonte, Henrique Massaro e Silvia Marcoso. Professor Jefferson, no outro bloco faltou complementar sobre os recursos minerais, não é isso? É, exatamente o que eu estava falando, que todos esquecem do principal recurso e único recurso mineral explorável no momento da Antártica. Se chama água potável. 70% da água potável do mundo está na forma de gelo da Antártica e esse vai ser o primeiro recurso. Professor, a gente falou no primeiro bloco sobre as dificuldades da pesquisa no Brasil, em tempos de crise, enfim. A comunidade internacional, como tem se posicionado com relação a isso? Eu pergunto porque o senhor tem sido coordenador aqui no Brasil, um dos coordenadores, do Ice Memory, que a gente já falou uma vez, na primeira vez que eu lhe entrevistei. Eu queria aproveitar para o senhor dizer um pouquinho como é que está esse projeto e, basicamente, as histórias que o gelo conta sobre o nosso planeta. Olha, o Ice Memory veio da constatação que as geleiras não polares, ou seja, geleiras dos Andes, da Europa, nos Alpes e outras áreas, nos Himalares, estão derretendo, mas elas ainda têm um registro das mudanças do clima, que é deixado nos testemunhos de gelo. Nós furamos a neve e o gelo e vamos avançando no passado. Com isso, nós podemos reconstruir uma história elegante sobre a variação da composição química da atmosfera. Cabe lembrar, já que nós estamos falando de efeito estufa, que o aumento do efeito estufa, desculpa, o aumento dos gases de efeito estufa ao longo do período histórico e pré-histórico foi determinado por esses estudos na Antártica e na Groenlândia. Então, o grupo que lidera isso na América Latina é o grupo da URGS. E o que está se fazendo? Retirando essas amostras de neve e gelo, por exemplo, nós tiramos agora recentemente com os franceses no Nevado e Limane, que fica a 50 quilômetros de La Paz, essas amostras são retiradas e duplicadas. Uma amostra de testemunho vai ser analisada agora e deve dar uns 500 anos, até uns 5 mil anos de dados, e outra, igual, vai ser levada para o interior da Antártica e colocada no melhor freezer do mundo e lá vai ficar até as próximas duas, três gerações, quando vai ter novas tecnologias para analisar e saber como nós modificamos o sistema Terra. Só para aproveitar o gancho, mais uma curiosidade minha, como é que é para o cientista saber que contribui para algo que vai ser lido a respeito centenas de anos na frente? Às vezes o resultado só vai sair daqui a dezenas de anos, como é que é para o cientista? Eu acho gratificante, porque mesmo o que nós estamos fazendo? Nós temos a mesma amostra sendo analisada por nós. Nós vamos fazer o melhor possível, hoje se analisa mais de 40 variáveis nesses testemunhos de gelo, posso te contar como é que é a temperatura do globo na época de Cristo ou no início de 20 mil anos atrás, no meio da ultimidade do gelo, etc, etc, e contar principalmente como é que após a revolução industrial nós modificamos a química da atmosfera. E isso tudo vai ser, na verdade, recontado, quem sabe, aí para a geração dos meus bisnetos, dos três netos. Professor Jefferson, nós jornalistas gostamos de manchetes fortes. A National Geographic Brasil, de julho, acertou ao escolher o tema de capa quando diz Antártida derrete. A gente sabe que o Ártico, onde o senhor estudou, está derretendo, que a Cordilheira dos Andes, o gelo da Cordilheira dos Andes, está derretendo. É verdade? A Antártida também derrete? Na verdade, só 2% da Antártica derrete. O problema é que é tanto gelo na Antártica que mesmo esse 2% pode dar uma contribuição muito grande em relação a esse metro. Isso nós já sabemos, nós já estamos medindo já nos últimos 20 anos a contribuição do derretimento da Antártica Península, que é a parte mais quente. Talvez seja interessante... A Península é aquela parte que chamam de o chifre da Antártida. Exatamente, onde estão as atividades antárticas brasileiras. Mas talvez o leigo vá rir do meu comentário, mas é muito quente. Muito quente, aqui a temperatura está entre 0 e menos 10, menos 15. Às vezes só está a temperatura positiva no verão. Esse gelo está derretendo. O interior da Antártica, nós temos locais que a neve e o gelo estão a menos 55 graus. Onde o senhor já esteve? Eu já estive, eu já trabalhei no Polo Sul Geográfico, propriamente dito. E onde nós temos, inclusive, o módulo científico Criossfera 1, que é a ação do Brasil mais ao sul do planeta, que é 84 graus sul, a temperatura média é menos 36 graus, a média. Que manda dados... Manda dados constantemente. Então, o que quer dizer? Nós temos... Ter cuidado. Parte da Antártica está, sim, derretendo. Já faz uma pequena contribuição para o aumento do nível do mar, mas a preocupação é que isso pode aumentar. A velocidade está muito rápida? A velocidade está aumentando, mas o mais crítico é o que ocorre na Groenlândia. Agora, professor, deixa eu aproveitar que o Roberto levantou a questão de manchetes. E nós, jornalistas, a mídia em geral, realmente, ela gosta muito dessas manchetes. E em efeito estufa já se falou muito. É. Já se falou bastante. Me parece, como leigo, de que os termos e o assunto acabou sendo deixado um pouco de lado. Há um interesse nisso tudo? O senhor sente assim? Não. Ou não? Ou a mídia pode contribuir com esse alerta? Eu acho que, primeiro, nós temos que entender que houve grandes confusões da mídia em termos de definição de termos. Em ciências, é muito importante você ter a definição correta. Por exemplo, efeito estufa é um termo incorreto. Porque efeito estufa é um processo natural, para começar, que permite que a temperatura do planeta Terra esteja nessa temperatura agradável, média, de 15 graus centígrados. O que nós falamos sobre interferência do homem é intensificação do efeito estufa. Então, nós temos na natureza efeito estufa, devido aos gases que existem na natureza, CO2, CH4, que é o metano, CO2 é o dióxido de carbono, ou mesmo o vapor d'água, que mantém a temperatura do planeta a 15 graus. Senão, seria menos 14, menos 16. Nós intensificamos. O que nós fizemos a partir da Revolução Industrial? Jogamos mais gases e estufas, que estão e já aumentaram quase um grau na temperatura desde 1855, 1860. Ou seja, isso coloca outra questão. Será que é factível chegar a 2100 com 2 graus só de aumento em relação ao período anterior à Revolução Industrial? Eu acredito que não. Nós já ocupamos metade desses 2 graus. Mas, às vezes, não é só o aumento da temperatura geral, mas sim as mudanças de temperatura em momentos onde ela deveria ser ao contrário. Nosso inverno, por exemplo, que até alguns dias atrás estava de verão, né? E vai aumentar. Um ponto muito importante, porque o que o cientista está interessado não é o aumento da temperatura média, e sim o aumento da variabilidade. Veja que no momento que nós tivemos uma das maiores ondas de calor na Europa, temperatura ultrapassou os 32 graus em algumas partes do centro da Inglaterra. Tinha lugares que estavam anormalmente frios na América do Norte. E um grande erro que é feito e é usado, infelizmente, por alguns políticos nos Estados Unidos, diziam, ah, não, está caindo neve, então não tem aquecimento global. Não, a condição meteorológica não quer dizer nada. A condição meteorológica é dada por 10, 15 dias, pela situação que os meteorologistas chamam sinóptica. Quando nós falamos em mudanças do clima, nós estamos trabalhando com décadas, 20, 30, 40, 50 anos. E do que vai ocorrer com esses cenários? Mas quando a gente fala de estarmos em julho no Rio Grande do Sul e não estar fazendo frio, não tem a ver também com essas... Eu não posso fazer essa afirmação nesse momento, que já é um sinal, porque nós podemos ter naturalmente essa variabilidade. O que eu posso dizer, com certeza, é que todos os cenários apontam que isso vai se tornar cada vez mais frequente. Você tem uma onda de calor, daqui a 15 dias entra uma onda de frio vindo do Oceano Austral, muito intensa, e a temperatura cai. Por outro lado, nós temos que entender que o Gaúcho sabe disso, nós vivemos em uma área de alta variabilidade meteorológica e climática devido à posição geográfica do Rio Grande do Sul, não tem como fugir. Essa questão que o senhor colocou é muito interessante, porque o senhor é gaúcho, mora aqui em Porto Alegre, e no entanto, essas informações, essas notícias, até das suas expedições, que o senhor participa, parece que são um pouco veiculadas aqui no nosso Estado. Eu queria saber a sua avaliação, justamente, da cobertura, da explicação dessas questões todas que estão acontecendo com o planeta nos meios de comunicação hoje. Olha, o grande problema aqui é que é um problema muito mais amplo. O jornalismo científico no Brasil ainda é muito carente. E, geralmente, as manchetes e as notícias são geradas do exterior. E aí, há a procura pela comunidade de vocês, do cientista. Veja recentemente a questão desse iceberg. Saiu a notícia lá no exterior primeiro. Na Inglaterra, saiu. Saiu na Inglaterra na primeira, pelo Serviço Antártico Britânico, que nós somos parceiros. E aí, você pode imaginar que, os dias seguintes ao desprendimento do iceberg, o meu telefone não parou de tocar. Então, a questão ambiental é, como várias outras questões, é tratada como algo que vem do exterior. Hoje, nós temos uma comunidade científica brasileira, em diferentes áreas de conhecimento, conectada, evidentemente. Isso eu ia lhe perguntar, dessa questão de equipes multidisciplinares para discutir. Por exemplo, esse calor que nós estamos vivendo em pleno julho, ele é muito ruim para a questão de epidemias. Por exemplo, o Aedes aegypti, ele poderia morrer, muitas pragas poderiam covalescer num inverno mais rigoroso. No entanto, isso significa que, no verão, nós teremos, muito provavelmente, uma epidemia de dengue, ou de chikungunya, ou de zika, sei lá. Essa conexão entre quem estuda o clima com áreas de saúde pública, com outras áreas, não existe nenhum comitê interdisciplinar, transdisciplinar, alguma coisa que... Houve uma tentativa, há uns anos atrás, eu acho, ainda, no governo Ricoto, de criar um fórum gaúcho de mudanças do clima, mas não vingou, como muitas outras coisas aqui nesse Estado. E o que tem que haver é uma ação, tem que haver aqui uma ação... O Estado aqui tem que dar o início, a comunidade científica que vai, é claro, que vai participar, mas a função de incentivar essa questão tem que... Não pode vir só da comunidade científica. Não, porque se tem uma prevenção, se já se sabe, se se antecipa, por exemplo, pode-se evitar uma série de coisas, como até, por exemplo, ter mais medicamento, se aplicar mais uma série de coisas que estão sabendo, com antecipação, te previne, né? Exatamente. E a questão de vetores de doenças, a principal área que vai ser afetada são as regiões subtropicais, porque conforme os cinturões climáticos vão mudando, há uma expansão, é claro, com o aquecimento, mesmo de um grau ou dois graus, de vetores de doenças que são mais comuns lá no Rio de Janeiro, ainda, mesmo em São Paulo. Mas São Paulo tem que ter uma vantagem da altitude, né? E isso vai expandir para o Sul. E isso está previsto nos cenários do painel brasileiro de mudanças do clima. Mas eu volto a falar, o Rio Grande do Sul está atrasado nesse ponto. Nós tínhamos que ter, e isso é um ponto importante, regionalização desses cenários. Ou seja, especificamente, para o Rio Grande do Sul, o que que implica esses cenários de mudanças do clima? Nos próximos 20 anos, nos próximos 40 anos. Tem algum estado no Brasil fazendo algum trabalho exemplar? Alguns, muito. São Paulo está muito adiantado. Santa Catarina tem um sistema muito bom. Paraná também. Tem até de pagamento de serviços ambientais, né? Coisa que aqui nós não temos nem lei aprovada na Assembleia. Exatamente. Então, depende muito da situação socioeconômica e também de ter uma estrutura no próprio estado. A Bahia, me parece que até tem também um sistema de emissão de licenciamento ambiental, pelo menos a região de Salvador, muito rápido. Provavelmente. Nós estamos bem atrasados. É, eles têm muitos problemas com as fundações estaduais de apoio, com exceção da FAPESP, São Paulo. Todas as outras estão em estado crítico hoje em dia devido à redução dos custos. Eu queria perguntar para o senhor sobre o painel intergovernamental de mudança do clima, que o senhor citou já. O painel IPCC, que foi criado no final dos anos 80, ele vai lançar o seu sexto relatório em 2022. Lançou o seu último em 2014, mostrando esse consenso de praticamente 90% da comunidade científica, que o senhor citou anteriormente em uma resposta ao Renato. O IPCC, que tem na vice-presidência hoje uma brasileira, a pesquisadora Thelma Krug, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eles decidiram recentemente, em alguns meses, que em 2019 lançarão um relatório especial que vai antecipar em três anos, esse grande relatório mundial sobre a situação da mudança do clima, um relatório especial tratando justamente da situação dos oceanos, da criosfera, em um clima em mudança. A situação é tão grave, professor Jefferson, que é necessário um relatório. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso e saber se o senhor vai participar desse estudo. O Thelma, o meu nome foi até indicado, mas não sei, porque eles ainda estão selecionando quem vai participar, e é pelo mérito, é pelos pares. Mas a grande questão é que, por que essa atenção, por que nós estamos dando atenção aos oceanos e à massa de gelo, a criosfera do planeta Terra? Porque elas são muito sensíveis, o oceano, a parte superficial, e nós temos algumas mudanças claras. Por exemplo, o oceano, a acidificação, está tomando uma velocidade tal que está surpreendendo. E por que a acidificação... Bom, primeiro, a acidificação é a decorrência do próprio aumento da concentração de CO2. O CO2 acaba formando um ácido fraco, mas que acaba acidificando o oceano, e isso afeta exatamente a base da cadeia alimentar, que é o fitoplâncton. Corais. Corais também, mas também o fitoplâncton que tem as suas carrapaças, por exemplo, por carbonato de cálcio. E aí começa a ficar mais difícil essa formação. Se lembra que o pulmão do planeta Terra é o fitoplâncton, né? Que é o grande sequestrador de carbono da ativação. Isso é pior do que o agravamento do aquecimento global? É. Isso é muito pior e quase ninguém fala disso. Quase ninguém fala, porque está distante, está escondido e é na superfície do oceano. Então, a acidificação é um dos pontos importantes. O outro, o oceano está também apontando um aumento de temperatura nas camadas superficiais. Vamos separar agora para a massa de gelo. Nós estamos vendo esse aquecimento ocorrendo e levando também... Não só o aquecimento, mudanças nos padrões das próprias correntes oceânicas e também da atmosfera, levando a derretimento de gelo, que vai contribuir naqueles cenários. Mas a nossa preocupação hoje é mais o que ocorre no Ártico. O oceano Ártico, ele também é coberto de gelo, não é um continente. E essa carapaça, que é muito fininha, de dois a seis, sete metros de gelo, está cada vez menor a área durante o verão. Por outro lado, olha só como é a história e como nós sabemos que esses processos são inéditos. Qual era o grande sonho das grandes descobertas? Na época das grandes descobertas, qual era o grande sonho em termos de rota? Rota marítima, um caminho curto. Lá em cima, no Ártico. É, que era inviável. E agora vai ser viável. E agora já é viável. Já está sendo viável. Os chineses já estão testando. Então, nós vamos constatar que essas mudanças são tão rápidas e tão verdades que nós vamos... Eu vou dar só alguns números. Nos últimos cinco anos. Os chineses começaram a usar navios para testar o transporte de óleo e gás e também de material do Ártico, via o Ártico da Europa para a China. Isso representa uma economia de 100 mil dólares por navio em cada viagem e uma redução de 5 mil quilômetros de distância. A marinha russa e soviética, como eu já falo, desculpa, russa e norte-americana, mudaram a sua estratégia, inclusive no caso da marinha russa, para defender a sua plataforma continental. E associado a isso, a russa entrou com uma demanda na Convenção Internacional para os Mares para expandir a sua zona econômica exclusiva no Oceano Ártico. Por quê? Porque lá nós vamos ter alguns dos últimos grandes supercampos de petróleo. É recurso de óleo e gás explorado no Ártico. Tem a questão ambiental, não vamos tocar aqui que nós vamos ter tempo. Nós temos o sistema climático do hemisfério norte está sendo todo afetado e mudado por esse rápido desaparecimento do gelo marinho. E por isso nós estamos vendo essas maiores ondas de frio, simultaneamente com ondas de calor, entrando em diferentes partes do hemisfério norte. Ou seja, na Ásia está dando uma onda de calor e aí na Europa uma onda de frio e vice-versa, ou nos Estados Unidos. Só para voltar àquele relatório, então, a emergência desse relatório em 2019, que os processos estão acontecendo de maneira mais rápida. Resumindo, é exatamente isso, nos oceanos e no gelo. Professor, o senhor fala de problemas tão graves, que não são imediatos, mas precisam ser planejados, precisam ser analisados, precisam ser previstos. Me faz lhe perguntar como é que está a questão do mercado de trabalho da comunidade científica no Brasil. Qual é o interesse hoje dos jovens em trabalhar com esse tipo de pesquisa da sua área? Olha, nós tivemos um grande crescimento, a comunidade acadêmica cresceu muito nos últimos 15 anos, mas agora está estagnando. O grande problema que nós estamos enfrentando nesses últimos, não é só o último ano, nos últimos três anos, é o, como a gente brincava, é o recém-doutor que visou o recém-desempregado, RD, né? Nós estamos aumentando a proporção de doutores desempregados no Brasil. Eu já tive caso de recém-doutor dirigindo o Uber, né? Ou seja, é a sobrevivência. Então, alguns estão mudando de áreas e outros estão migrando. Nós já aqui, eu gestiono o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Criossfera, nós já perdemos só nesse ano quatro doutores, que um foi para a Coreia, outro para a Espanha e assim por diante. Os nossos cientistas são valorizados, tem procura, tem demanda lá fora e, como disse recentemente o presidente Macron, ele está receptivo a aceitar cientistas de mudanças do clima na França, principalmente aqueles que vão perder emprego nos Estados Unidos da América. Tem uma geração nova vindo aí, interessada nessa pesquisa científica? Tem, tem muita gente interessada, tem muita gente trabalhando na área. A grande questão é o que vai acontecer daqui para frente. Eu acredito que nós vamos ter um período de cinco a seis anos até se estabilizar essa questão. Nós temos uma crise mundial que ela é muito mais do que econômica, eu acredito que é uma crise civilizatória, porque envolve questões mais profundas de relação com o meio ambiente, religiosidade espiritual e da experiência que nós queremos ter nesse planeta. Professor, aproveitando que a gente está falando sobre interesses na ciência, o senhor já tem quantas idas ao... acho que mais de 20, né? Eu já estou perdendo, eu tenho 22 para a Antártica, mas duas para o Ártico. Até aproveitando então, saindo um pouco da polêmica, eu assisti um filme recentemente, que estreou há pouco, chamado Soundtrack. Ele fala sobre várias questões, mas é interessante porque ele estabelece um diálogo entre arte e ciência. É um fotógrafo que vai para, no caso é o Polo Norte, que ele vai para uma estação científica e ocorre um certo embate entre ele e cientistas. Os cientistas lá trabalhando, pesquisando e ele achando aquele lugar incrível, enquanto eles debatem aquilo que aquele é um lugar inóspito, enfim. Quero saber se nas suas vidas há um ingrediente lúdico nessa questão, assim. Só há. Só há um... eu diria que é um dos principais atrativos da pesquisa polar. Porque você entra num ambiente, se de um lado é certamente agressivo e você tem que ter tomado cuidado e você tem que ser racional. Nós temos que entender, isso é algo, já que estamos falando um pouco de imprensa, a imprensa gosta de mostrar catástrofe, né? Do dito explorador que morreu. Realmente o explorador que morreu e o alpinista que caiu é o incompetente. Mas não se fala. Mal preparado. Nós falamos dos que deram certo, né? O Núcio fala de todo o esforço, do treinamento que esteve que se fazer para chegar e fazer o objetivo. Eu até brinco, onde o motainista para que chegar na Antártica, nós começamos. Que a gente tem que fazer o trabalho, sobreviver dois meses, três meses. Então você tem esse aspecto lúdico que está relacionado talvez um pouco a um pouco de aventura e de explorar o desconhecido. Certamente isso, é um privilégio ir em lugares que ninguém esteve antes. Não há um pouco Star Trek, né? Mas também de conhecer novas paisagens, de novos meios. E na Antártica, especificamente, tem mais uma vantagem. São mais de 29, hoje mais de 29, porque além das 29 países, outros países também participam, culturas. Então mais de 29 culturas que você interage. E você tem que exercer um pouco do que nós chamamos a diplomacia da ciência. Que é algo que está aparecendo nos últimos cinco anos, é um tópico novo. Que é usar a ciência e o que ela traz para resolver problemas da humanidade, também auxiliando a diplomacia e resolver conflitos, resolver diferentes percepções do que nós temos na nossa relação com a sociedade e com o planeta. Nós temos tempo para uma única pergunta final. Silvia, por favor. Não, eu gostaria de saber, professor, que diante de todo esse quadro que o programa falou e ao mesmo tempo, eu gostaria de saber se o senhor é otimista e ao mesmo tempo, o que cada um pode fazer para melhorar, né? Dentro das suas possibilidades, para não entrar dentro daquilo que o senhor falou do catastrofismo, de achar que está tudo perdido, que não tem nada que possa ser feito. Evidentemente, eu sou otimista, é uma questão de postura e a humanidade tem se caracterizado por se, na hora certa, se adaptar, vai sofrer. Nós temos que entender que nós vamos ter que mudar a nossa relação, não só com o meio ambiente, mas até a própria sociedade de consumo, do jeito que ela está, ela é inviável. E muitos desses bens nós não precisamos. E o que fazer? Para começar, parem de comprar SUV. Uma das coisas mais ridículas que nós temos hoje é que você paga não o transporte da pessoa. Tu paga o transporte do metal que está dirigindo. Essa é uma coisa que eu não perdoo da política. Pare de comprar o quê? Esses caminhonetes. Caminhonetes, né? Que são enormes e transportar uma pessoa. Sim. Principalmente no momento que nós vivemos no Brasil, algumas pessoas acham que se sentem mais seguras dentro desse carro. É uma ilusão, evidentemente, né? Até o momento que atrai um criminoso. Mas o mais importante nisso tudo, e aí nós vamos tomar uma crítica aí do que ocorreu nos últimos 10, 15 anos, foi a piora da qualidade do transporte público. Os governos anteriores desses últimos anos investiram muito, novamente, por pressão das montadoras, muito no transporte individual. E o que aconteceu? Porto Alegre está saturada. Você não consegue andar. Hoje tem engarrafamento mesmo fora das horas do pique. E o transporte público, qualquer um que usava, viu que caiu. Essas ações são muito mais importantes do que ações individuais. É claro, seleciona o lixo, tome cuidado na sua relação com o meio ambiente, mas fazer essas pressões que nós temos que mudar. Algumas coisas nós temos que melhorar o transporte público, melhorar o tratamento do lixo. E, é claro, mudar algumas atitudes, por exemplo, uma das coisas que quem vem ao Rio Grande do Sul se admira, ainda que nossas construções são muito mal feitas em termos de conservação de energia, em termos de refrigeração natural. Aí se faz ainda edifícios de espelho e se gasta uma fortuna em ar-condicionado. São ações mais maiores do que o indivíduo em si. Excelente. O Frente a Frente de hoje fica por aqui. Agradecemos a presença do glaciologista Jefferson Cardia Simões e dos colegas Roberto Belmonte, Henrique Massaro e Sílvia Marcuso. Nós ficamos por aqui. Até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto